Eu Tentei Tinha de ouvir Tua voz, mas depois Descobri o que é solidão E tentei outra vez recordar Esquecer tanto o amor Eu não sei, eu não sei Sem você sou ninguém Não consigo me encontrar Como foi que eu deixei Tanto o amor acabar Me perdi na saudade Que você deixou E depois de um lindo sonho Tudo acabou Eu Tentei Esquecer que um dia existiu Um olhar, um alguém, um lugar O prazer que eu tinha de ouvir Tua voz Mas depois Descobri o que é solidão E tentei outra vez recordar Esquecer tanto o amor Eu não sei, eu não sei Sem você sou ninguém Não consigo me encontrar Não consigo me encontrar Como foi que eu deixei Tanto o amor acabar Me perdi na saudade Que você deixou Que você deixou E depois de um lindo sonho Tudo acabou Tudo acabou Tudo acabou E depois da voz